A polícia apura uma denúncia de extorsão de travestis contra Ronaldo Fenômeno em um hotel do Rio de Janeiro. O jogador foi parar em uma delegacia na Barra da Tijuca para dar explicações sobre a confusão que envolveu mais dois travestis. Segundo um deles, Ronaldo não teria pago por um programa e por isso a polícia foi chamada. Nessas imagens, um dos travestis grava uma parte da discussão com o fenômeno. Na versão dada por Ronaldo à polícia, ele teria contratado por telefone os serviços de três garotas de programa. Mas foi surpreendido ao ver que as três eram, na verdade, travestis. Na tentativa de evitar confusão, o jogador se ofereceu para pagar pelo programa, mesmo sem ter usado os serviços. Um dos travestis teria então pedido 50 mil reais para não acusar Ronaldo de ter mantido relações e consumido drogas. Depois do depoimento, todos foram liberados, menos o travesti acusado de extorsão, que continua depondo. O delegado conversou com a imprensa e disse que a versão de Ronaldo do fenômeno é mais confiável que a dos travestis.